Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar violeiros que se apresentaram lá em Brasília, no programa Brasil Caipira comandado pelo meu amigo Luiz Ocha, com a devida autorização dele Música 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 Lá bem distante, uma estrada carreira Um rincão mato grossense e uma nuvem de poeira Era uma comitiva Com a boiada chegando Quando ouvi o berrante Meus olhos foram emagrejando Música A próxima Avistei o cozinheiro As bolas com as broacas Com as tralhas vinha a primeira Depois veio a comitiva Com o toque do ponteiro O barulho do sincero E o grito do Os boiadeiros O sino eu Que guiava A boiada O afiador O barulho do sorpo a piola Não deixa a boi de arribar Pouco latreio é importante Nessa lida de peão Ele vem por derradeiro Comendo a poeira Comendo a poeira Do chão E na pousada Hora da queima do ar Tinha roda de viola E um joguinho de baralho Depois de um avô estropeio Carne, paçoca e feijão Era quando descansava Nessa lida de peão Vem chegando a alvorada Tocou o berrante O ponteiro O sino elo Levanta a paleta Dos boiadeiros Como em forma de ouro Boiada foi levantando Nessa hora arrepiei Para sempre lembrarei A comitiva viajando Nasci numa mãe de dor Já faz mais de dois mil anos Foi enviado por Deus Para cumprir os seus planos Seu projeto foi divino Era trazer a união Pelos povos fui passando Sempre ouvindo e ensinando O caminho de cristão Incomodei muita gente Que se dizia reinar Me caçaram como bicho Querendo me eliminar Fui fugindo Fui fugindo mais sem medo E andando pela terra Porque tinha uma missão Reunir os meus irmãos E acabar com as guerras Nas margens do Rio Jordão O João foi batizado Veio o Espírito Santo Veio o Espírito Santo E assim foi abençoado Os milagres que já fiz Muitas pessoas curei Transformei água em vinho Cinco pães e três peixinhos Em muitos multipliquei Um dia recebi ordem Que eu tinha que ir embora Foi meu pai que me falou Que havia chegado a hora Ao me entregar aos algozes Começou o meu tormento Foi pensando em você Foi pra não te ver sofrer Que assumi o sofrimento Quando na cruz fui pregado Confesso que senti dor Ali eu sofri calado E morri só por amor Hoje posso lhe salvar Pois estou ressuscitado Procure fazer o bem Um dia você também Irá sentar ao meu lado Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência E a gente reuniu no programa de hoje Com mais Mola de Viola Valeu gente, um abraço Até o nosso próximo encontro Tchau Tchau Música Não sei por que razão te amo tanto Não sei por que te quero tanto assim Só sei que amo demais e no entanto Não tenho seu amor só para mim Não sei por que só sei seguir seus passos Desesperado atrás dessa ilusão Cansado de saber o mal que faço A esse meu infeliz coração Mas eu sou assim Te amo demais Que será de mim Qual será meu fim Sem amor, sem paz Sem paz Se te querem vão Que posso fazer Se essa louca paixão É a marca, a ilusão Que eu gosto de ter É a marca, a ilusão Não sei por que razão te amo tanto Não sei por que te quero tanto assim Só sei que amo demais e no entanto Não tenho teu amor só para mim Não sei por que só sei seguir teus passos Desesperado atrás dessa ilusão Cansado de saber o mal que faço Cansado de saber o mal que faço A esse meu infeliz coração Mas eu sou assim Te amo demais Que será de mim Qual será meu fim Sem amor, sem paz Se te querem vão Que posso fazer Se essa louca paixão É a marca, a ilusão Que eu gosto de ter Se essa louca paixão É a marca, a ilusão Que eu gosto de ter Morena, lhe amo tanto Já lhe dei demonstração Não passe por mim Não passe por mim com o outro Não me faça judiação Coração que tem amor Pode crer meu bem Dentro dele tem Grande paixão Vivo lutando com a vida Vivo lutando com a vida Com tanta dificuldade Procurando Procurando construir Procurando construir A nossa felicidade Mas você, meu doce amor Só me causa dor Quanta maldade A rolinha é bonita Passeando no terreiro Mas também pode ser presa Pelas mãos Você é a rolinha Rua Sol Poente Rio Verde Parauapebas Pará Big Loja Avenida do Comércio Número setenta e três Rio Verde Parauapebas Pará Calçados, confecções E muito mais Com crédito facilitado Frigorífico Rio Maria Rio Maria Pará RR Agropecuária Grupo Zucateli Vila Soloró Marabá Pará RR Agropecuária RR Agropecuária